Nosso decore traz pra você um projeto de 20 metros quadrados com integração em todos os ambientes o ambiente do living, do home, da sala de jantar e você vai ver como um bom projeto faz toda a diferença você ganha espaço, você tem as coisas organizadas e tem tudo o que você precisa um oferecimento da Castelo Móveis e Decorações com a convidada que fez este projeto Clara Vicente do Grupo Áurea Clara, é um prazer estar aqui com você hoje nesse apartamento que a gente nota mais uma vez que o projeto fez toda a diferença esse é um espaço onde a gente precisou integrar uma área de estar com o Home Theater uma passagem pra sacada, pra varanda gourmet e a mesa de jantar a gente vê que por exemplo você mencionou a passagem a gente quando não tem, não é da área, eu digo a gente, nós né que vamos montar ambiente e não somos um arquiteto tem coisa que a gente não pensa, como por exemplo a passagem aqui a gente nota um ambiente agradável é um ambiente agradável, que tem espaço, que seria esse espaço de circulação sim, a gente tem que tomar muito cuidado com a dimensão dos móveis então a gente orienta o cliente ao tamanho máximo do sofá que ele precisa comprar tapete, pra não ultrapassar a passagem e não atrapalhar inclusive você pode até tropeçar no tapete que fica no corredor então ainda mais se você tem algum morador mais idoso ou criança que pode causar algum tipo de acidente comum aí no dia a dia da gente é, você vê que é um todo, né, e é importante dentro de um projeto você pensar no dia a dia com certeza, a gente tem que pensar primeiro qual que é a rotina dessa família como ela vai utilizar essa sala, que é no caso do que a gente está falando o que ela precisa armazenar onde está faltando espaço de armazenagem na casa que a gente pode aproveitar espaço qual que é o hábito de assistir filme, de ouvir música nessa família então vamos, no home titre a gente vai pensar em som, a gente vai pensar em iluminação uma iluminação agradável e própria pra assistir televisão por exemplo, a gente tem áreas de nichos pra guardar objetos do dia a dia por exemplo, brinquedo das crianças ou livros é, objetos e coisas que acontecem no nosso dia a dia que acabam ficando espalhados pela sala e a gente sabe muito bem que é muito comum, da mais essa época que nós estamos passando de pandemia onde a casa ela vai e as pessoas vão se espalhando é verdade, e você ter aonde guardar as coisas faz diferença porque não adianta você ter um projeto lindo, maravilhoso, tudo no seu devido lugar mas quando você vai viver nele, não é bem assim porque você realmente tem objetos, pratos, copos, inclusive louças porque você tem que ter aonde guardar e a gente nota aqui que você fez um balcão de apoio que ele serve tanto de apoio pra sala de estar, pro home como pra sala de jantar é, pra sala de jantar e até pra cozinha porque a cozinha ela é bem pequena ela é aquela cozinha tipo corredor que a gente tem visto muito aí nos apartamentos mais novos então a gente fez essa bancada aqui justamente pra ter um espaço de armazenagem extra na casa essa questão do armazenamento é importante porque cai no assunto que a gente trazia sobre o dia a dia, sobre a praticidade e você ter um ambiente bonito organizado agora vamos falar dessa sala de jantar que eu achei linda você escolheu uma sala de jantar da Castelo Móveis e Decorações que trouxe uma leveza e ao mesmo tempo aconchego com certeza é uma mesa que ela tem um tampo com vidro da mesma cor do tampo que é nude, numa laca nude os pés são de madeira e as cadeiras elas seguem na mesma linha e além do aconchego ela traz um design diferenciado as cadeiras elas tem um ângulo a madeira ela é super bonita e também dá essa sensação da natureza dentro do apartamento que é uma coisa que as pessoas estão procurando novamente a gente como profissional adora porque trazer a natureza para dentro de casa é o que traz o bem estar também e isso você consegue com a madeira? com a madeira e também com elementos verdes com vasos, com plantas, a gente faz uma composição o importante é o elemento ter a aparência de natural o tecido tem uma aparência de linho, de algodão as plantas, o verde, a madeira aparente ou material real Entendi Clara, você diria que a escolha dos móveis na hora que você vai fazer o interior é importante? Ele tem que ter uma sintonia com o projeto? Ela tem que ter principalmente uma conexão com a pessoa que vai morar aqui se ela for uma pessoa mais jovem que gosta de cores mais vibrantes a gente aplica cores mais vibrantes tem que ser atemporal para ela ela tem que se sentir bem aqui dentro e os móveis quando eles têm essa conotação atemporal para o cliente é muito mais duradoura a vida útil desse projeto e a vida útil também da vida da pessoa aqui É, e a gente nota aqui que você fez um belo projeto de interior a mesa, por exemplo, que você traz da sala de jantar ela tem a ver com, por exemplo, o sofá também Castelo Móveis e Decorações bom, aqui é importante a gente falar que os móveis são todos da Castelo Móveis e Decorações tem um link não é por acaso você na hora que você compõe o ambiente quando a gente escolhe os móveis, a gente vê que é tudo muito bem dimensionado isso tudo é feito e desenhado sim, a gente primeiro faz um estudo na planta, dimensiona os móveis procura o fornecedor, no caso a Castelo e pergunta, olha, a gente precisa de um sofá de 1,80m até 2,20m o que você tem de opção de material aí para nos oferecer? aí a gente vai lá, escolhe o sofá já tem também a dimensão da mesa, das cadeiras e a gente já faz a composição, inclusive, de tecidos e tapete já junto, ao mesmo tempo para na hora que chegar os móveis aqui não ficar desconexo e ficar muito mais harmônico e a gente vê que o resultado final é esse é um resultado harmônico você veja que num espaço de 20m² você trouxe aí ambientes integrados espaço de circulação e um charme especial a gente adorou fazer esse projeto e a gente agradece muito a Castelo e você, Eleninha, pelo convite eu que agradeço a sua presença mais uma vez e o nosso decore levando para você o melhor do universo da arquitetura e decoração os nossos agradecimentos a Castelo Móveis e Decorações se você quer saber mais, ver o dia a dia da Castelo são nas redes sociais no Facebook, no Instagram, no site vendas online pelo WhatsApp tudo para levar o universo da arquitetura e decoração para você